Colocar esse assunto também, também colocar esse assunto que eu considero da maior importância, a visita histórica do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao nosso país. Eu quero cumprimentá-lo pela maneira simpática como tratou todos os brasileiros nessa visita realmente histórica para todos nós. Foi com certeza o principal acontecimento no final de semana aqui no Brasil. O tratamento especial dispensado ao Brasil pelo presidente Obama revela a consolidação de uma relação de igual para igual, que conquistamos com a estabilidade da nossa economia e o fortalecimento da nossa democracia. Também concordo que o discurso do presidente Barack Obama não foi aquele esperado, mas entendo que esse encontro foi marcado por fatos. O fato do presidente vir aqui ao Brasil visitar a nossa presidenta com dois meses de mandato é um fato muito importante. O fato de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estar presente no almoço, junto com o ex-presidente José Sarney, ex-presidente Fernando Collor, ex-presidente Itamar Franco, também é um fato importante para a consolidação da nossa democracia. Estavam todos juntos, junto com a nossa presidente Dilma, representando o nosso país. É um fato muito importante, relevante para a consolidação e o início do mandato da nossa presidente, que com certeza tem um trabalho muito importante, muito grande pela frente, e mostra, na sua largada, com apenas dois meses de mandato, mostra que tem competência, que tem firmeza e, através do seu discurso, mostrou exatamente aquilo que o Brasil espera de uma presidenta dirigindo o nosso país, colocando os assuntos na mesa de conversação com a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos.